Bem-vindos a mais um Chopin do Press, o episódio de hoje é aquele episódio que eu vou perder um monte de seguidor porque eu vou falar de política, diretamente sobre política nos quadrinhos, através de dois títulos que é para mostrar um pouco do Brasil em 2022, o retrato do Brasil, um recorte do que o Brasil vem se tornando com Teucrasilha de Denis Mello e aqui, depois que o Brasil acabou, do João Pinheiro duas publicações muito interessantes, lançadas em 2021, finalzinho de 2021 a Teucrasilha é da Editora Guarata, que está o volume 1 e 2, ainda tem mais dois volumes para ser lançados que o Denis Mello vem preparando desde 2016 eu lembro que eu conheci Teucrasilha em 2016 na Comic Con que eu ganhei, na verdade eu comprei, um jornal que ele estava publicando que contava um pouco sobre o cenário que ele ia trabalhar, essa distopia que cada vez mais é real é triste essa história, tem aqui até o jornal, ele é colocado aqui nessa revista foi o episódio piloto do que ele pretendia fazer esse aqui é um jornal inventado por ele, a Ordem, a Orbe e aqui ele conta como que é o cenário de um Brasil depois de ter sido completamente destruído politicamente e os resultados disso na sociedade, através de várias analogias, na verdade que vai remeter ao Brasil que a gente conhece desde as manifestações de 2012, 2013 aí tem o golpe em 2015 depois tem outros, esses outros personagens que vão tomando poder com o vampirão que é o vampirão que era o vice e caminhando até o caos e a república de morte que a gente tem atualmente com o governo que está tentando se reeleger é bem interessante porque isso aqui ele escreve em 2016 e vem desenhando, vem desenvolvendo a história entre 2016 e 2020 mas várias das coisas do primeiro e do segundo volume o Denis Mello tinha feito, idealizado, pensado entre 2016 e 2018, antes mesmo de entrar esse governo de morte que a gente tem atualmente de outro lado, a gente tem o João Pinheiro com o Depois que o Brasil Acabou e depois que o Brasil Acabou, parece que caminha junto com o Denis Mello os dois devem ter sentado juntos ou simplesmente eles sentiram como o Brasil está caminhando para o abismo e jogando várias pessoas no abismo antes que outras possam enriquecer e terem suas vidas como se nada tivesse acontecendo na verdade, enriquecendo as custas dos outros isso aqui foi lançado pelo Beneta no final de 2021 e reúne um monte de historinha que o João Pinheiro tinha escrito lançado em fanzines lançado no próprio site da editora Beneta em coletivos e aqui vai mostrar um retrato ou um recorte de todos os problemas e de todos os os incômodos que principalmente o João Pinheiro morando na periferia de São Paulo vai sofrer porque o Brasil está caminhando para a destruição ele está matando várias populações as primeiras populações que morrem são essas que são chamadas de minorias mas na verdade é minoria em direito porque numericamente eles são cada vez maiores eu estou falando principalmente a população pobre população negra que vive nas periferias da cidade mas eu posso falar de outras de outras minorias de direitos os indígenas que esses sim estão caminhando para serem cada vez menos porque existe uma política política generalizada para destruir o local onde tantas populações vivem e são bem são eliminadas para atender a um ou outro ou outra necessidade financeira de alguns grupos e fazendo manipulando massas e massas como se essas pessoas fossem alguma coisa para esses para esses governantes só para vocês verem um pouco da arte é uma arte que eu não diria nem chocante talvez algumas pessoas possam possam chocar mas provavelmente essas pessoas que se chocam são aquelas que compactuam de várias das ideias que estão sendo mostradas aqui ou dos vilões que estão mostrando que estão sendo mostradas a partir dos vilões que aparecem enfim João Pinheiro ele mora na periferia de São Paulo e ele está mostrando toda essa destruição através de histórias mais de distopias de ficção como essa essa daqui que é o Cloro Maldito que mostra num futuro de ou num quase presente num futuro próximo pós-apocalíptico onde esse governo já acabou com tudo onde as pessoas que o apoiam continuam com a sua política de morte ou algumas mais antropomórficas com esse jacaré que é muito engraçado em um momento ou outro engraçado não sei se a palavra certa porque é trágico tudo que acontece ainda mais pela realidade que isso que isso transparece ou então bem essa pandemia da quebrada feita em parceria com a Sirlene Barbosa que vai mostrar um pouco do que a população estava passando nesse momento aqui é feito em 2020 a gente está no auge da pandemia e onde todo mundo precisava ficar em casa porque a covid-19 estava matando geral e estava infectando geral mas quem pode ficar em casa esse é o ponto quem que pode ficar em casa quando você não tem dinheiro para nada dinheiro para se alimentar para sobreviver aqui uma outra história história seguinte ela se chama o farol da quebrada muito bonito o desenho do João Pinheiro acho bem legal e aqui nesse meio no meio da revista tem essa parte mais com cores além do branco e preto tem outras cores também que estão sendo colocadas outra história que eu gostei bastante foi da Preta Maravilha mas isso é um pouco porque eu gosto de quadrinhos de super heróis e aí a Preta Maravilha ela enfrenta a união golpista e bem você já imaginou que pode ter bem legal são várias historinhas umas maiores que as outras mas que vai dar esse panorama de como de como é o Brasil depois que ele acabou a partir de 2015 2016 principalmente até o Crasilha vai a fundo nesse Brasil Brasil depois que depois que o Brasil acabou que ele traz essa uma distopia bastante pesada numa continuidade engraçado como o Denis Mello ele consegue através desses jornais principalmente o primeiro volume entre um capítulo e outro a gente tem jornais ou panfletos textos bem grandes que são representados nesse são representativos como se essas publicações realmente existissem e aí a gente acompanha melhor o panorama o desenvolvimento do panorama do que está acontecendo nesse mundo mas é basicamente o Brasil logo depois do golpe outras pessoas começaram a tomar o poder usando usando da manipulando a democracia para incutir medo nas pessoas incutir revolta e aí conseguir fazer essa manipulação onde pouco a pouco vai sendo destruído tudo o Teu Crasilha também me lembra muito o que a gente vê em The Handmaid Tale o conto da Aya que vai mostrar uma república nos Estados Unidos de onde a religião tomou conta completamente do poder em Teu Crasilha a gente tem uma mistura de um poder liderado de líderes que são tanto religiosos evangélicos porque eles destroem qualquer outra religião que não seja a religião cristã e é mais ligado aos evangélicos mesmo do que uma igreja católica ou outra coisa e ela também é militarizada completamente militarizada e cada se você está dentro desse meio você consegue crescer na vida se você não está dentro desse meio você vai ser massacrado e destruído e a gente vai acompanhar principalmente essa destruição completa do Brasil através de grupos que tentam grupos revoltosos que inicialmente eles tentam criar uma uma república parte isolar isolacionista e protegida pela pelo desconhecimento do desse desse poder constituído mas que vai caminhar para completa para a transformação de um grupo paramilitar que tenta enfrentar diretamente o poder principal o poder que aqui é falado pela bancada da palavra ou o divino altar que é conhecido eles se dizem esse divino altar se diz como um grupo revolucionário que tomou poder agora para a família família tradicional brasileira e bem não precisa desenvolver muito além disso vocês já imaginam o que é essa república de morte que é a república do divino altar bem talvez o mais bizarro é o que eu tinha dito no início o Denis Mello ele escreve muito antes desse capitão incompetência virar presidente do país e está tentando se reeleger e torço muito para que não ocorra essa essa continuidade do poder dele até porque a continuidade dele quer dizer que mais e mais coisas vão ser destruídas e isso é a continuidade do poder desse governante que a gente tem que é um boçal e completamente essa república de morte que ele mantém mas não é só ele existe toda uma bancada tanto no no senado quanto no no congresso que enriquece a partir dessa destruição então esse ano a gente vai ter eleição e para que a gente não se transforme nessa teocrasilha do Denis Mello e para a gente não melhore pelo menos recomece o Brasil a partir dessas ruínas que a gente está vivendo hoje que esse governo seja completamente destituído esse governo seja não ganhe mais várias pessoas desse congresso eles têm que sair também além do presidente da sua da sua corja que é chamada de família e que bem que a justiça possa enfim ir atrás dessas pessoas que se dizem completamente sem que elas não são não estão roubando nada não estão desviando nada que elas são completamente donas que na verdade a gente sabe que não elas estão na verdade vendendo completamente o Brasil para quem puder pagar mais para elas enfim eu acabei como eu disse eu ia falar muito mais de política do que de é muito quase como uma revolta minha mesmo inflada pelo governo que a gente está tendo nesses últimos anos mas corroborada por essas duas publicações pegar aqui a capa vermelha que ela é mais é mais evidente teu Crasilha e depois que o Brasil acabou eu quero que vocês comentem se vocês leram ou não leram gostam desses autores ou não quero saber a opinião de vocês espero que vocês votem direito porque existe um voto certo ou pelo menos existe um voto muito errado que ele não pode acontecer mas comente aí nos comentários a gente conversa sobre isso nos comentários curtam o vídeo assinem o canal assinem o assinem o assinem o me sigam no instagram arroba presta o gaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o fortaleza quântico onde a gente fala sobre filmes séries e quadrinhos faz entrevistas tem sempre episódios todos episódios tem recomendações então ouçam no spotify não com o raid que vocês vão se divertir e o link da amazon qualquer compra o link da amazon ajuda muito o canal tem o Crasilha depois que o Brasil acabou eu comprei pela amazon inclusive eles estão eles estão por lá procurem pelo link e além disso e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos